Senhor presidente, neste 15 de outubro, eu queria prestar uma homenagem a todos os professores e professoras que através das suas mobilizações, particularmente as movimentações grevistas, tentam construir um país livre, um país soberano através da sua educação. Queria também prestar uma homenagem a todos os professores e professoras que são vítimas do seu cotidiano, como uma diretora numa escola municipal de Santa Luzia, que foi violentamente agredida por alunos envolvidos com o crack que invadiram a sua sala de aula e ela chegou até ao pronto-socorro em coma. Por isso que em homenagem a todos esses lutadores e essas lutadoras, quero deixar aqui o registro dos meus agradecimentos por tudo que realizam pelo país, deixando também o registro do meu dado comunismo.